Hoje, meus amigos, o negócio aqui é o seguinte. Eu trouxe Lauritia pra gente fazer um teste pra ver quem manja de One Piece. Um que manja mais ou menos e eu. Como assim, um que manja mais ou menos? Eu não manjo... Ué, por que eu tô sem ombro? Não sei, amor. Ó, você viu como é que eu tô estileira? Ah, você tá parecendo o presidente dos Estados Unidos. Eu sou velha na lancha. É, tá parecendo mesmo. Clica aqui, clica aqui? Não, não. Aqui a gente entra. Aqui é o modo hard. Ah! Oi! Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai no modo normal. Se o pessoal gostar, a gente vai no modo hard depois, beleza? Ah, mas eu vou ser humilhada, não sei nada. Mas, ó, o negócio é o seguinte. A gente vai ir junto. Não é uma competição, nada. É só pra gente ver o que a gente, né, consegue. E a gente vai fazer esse testezão e vamos ver. Amor, eu provavelmente vou ser bem, bem feio e o pessoal vai ficar, tipo, com raiva de mim. Porque é o que sempre acontece. Mas vamos lá? Vamos lá. Tamo aqui pra sofrer, gente. Ó, o negócio é o seguinte. A gente escreve, é tipo assim, você vai ver a resposta. Então, tipo assim, a gente vai avançar junto. Eu escrevo no chat e daí a porta libera. Por exemplo, quem que é esse daqui? Você sabe quem é esse daqui? Eu não sei se eu tô vendo o que é pra ver. Não, o que que você tá vendo? Eu tô vendo só um quadro. Tá, mas o que que tem nesse quadro? O Luffy. Exatamente, é isso. Aí você digita Luffy e consegue passar, tá vendo? Na verdade, eu acerto, você já entra. E esse aqui, você sabe quem é? O Zoro. Será? E esse aqui? Essa daí? É a Nami? É. E esse aqui? Ai, eu não sei. Eu sei o nome, eu não sei. É o Usop. É o Usop, mas eu tô escrevendo errado. Nossa senhora. Eu acho que é o Usop. Não, é com dois P. Não, eu sei quem é, mas assim, o nome... Ah, esse aqui eu curto, hein? Loiro do Chan. Imagina, ele escreve Loiro do Chan. Ah, ele escreveu. Ih, não foi, amor? Esse aqui é um cara que eu gosto pra caramba, Sandy. Ah, esse aqui você sabe, hein, amor? Ah, é o Chopa. O nome verdadeiro dele é assim, mas não dá pra escrever. É o Tony, Tony e esse aqui. Ai, eu sei. É daquele personagem que a gente jogava... Amor, não. Não, eu não ouso eu falar isso. Isso aqui é One Piece, amor. Mas lá tinha o personagem One Piece. Aonde você tá falando? Tori Defense. Não, a gente nunca usou ela. Nunca, não tinha lá. Ah, então eu não sei. Cara, sabe o que é o pior? Hum. Ah, lembrei. É a Nicole Robin. Eu tinha esquecido. Vamos ver se... Será que é Robin? Deixa eu ver. Ah, é Robin. Ah, esse aqui você não conhece, hein? Não, nem noção. Frank. Esse é o Frank. Agora, esse daqui... Ah, eu sei a história dele. Ah, eu esqueci o nome dele. É o Brock. É, eu acho que é isso mesmo. Por enquanto, só tá ouvindo o pessoal da tripulação. Esse aqui é um dos últimos que se juntou os chapéus de palha, que é o Jim Bay. Ah, amor, tô manjando. E esse aqui? Ai. Ai. Xan, xan, xan. Ai, Shanks. Cara, dá branco. Você tá me deixando... Você tá me deixando... Ó, esse aqui você sabe. É o Shanks, véi. É o Barba Branca. Será que é... Você acredita que eu fiz um react do Barba Branca e falei Barba Negra quase o vídeo todo, véi? Ah, mano... O que que você... O... Eu não sei se tá em inglês. Será que a gente tem que falar o nome dele? Puts. Você sabe o nome dele? O nome dele é Edward Newgate. Nossa, tem que escrever isso? Vamos ver o que que escreve. Não, 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 não é. Edward. Vamos ver Newgate. Como que é Barba Branca em inglês? White Barba. Vamos escrever assim. Ai, complica, né? Puts. Não, ai complica, porque não tá no nosso... Não tá no nosso... Como é que eu posso explicar? Não tá no nosso... Né? Pera aí. Vamos ver assim, amor. Ó. Aí, ó. Esse aqui, esse aqui. É o Ace. Ah, não é que tá bom. Ó, amor, não sei se você percebeu, mas do lado aqui tem alguns negócios. Tem um Luffy ali, ó, voando na esquerda. Tem um Among Us. Por que que eu não passei? O que? E esse aqui? Nunca vi na vida. Esse aqui, amor, é o braço direito do Barba Branca. Ele é o da Fênix. É o Marco. Hummm, não lembrava de ver ele. Acho que não é só que escreve. É, então... Ah, é só com C. E essa daqui? Essa é a temida, Big Mom. Uai. Aí fica difícil a situação. Porra, eu acho que é... Deixa eu ver. Será que é o nome dela, que é Charlotte? Charlotte Lillin. Coloca Lillin. Não, eu... Será que é Big Mom separado? Ah, é Big Mom separado. Ah, e esse daqui, mano... Eu tô ansioso pra ver essa luta, hein? É o Katakuri. Ah, amor, eu tô manjando. Ó, esse aqui é o Kaido. Esse aqui é o Tite. Barba Negra. Ó, se o outro é o White Bird, esse aqui é o Black Bird. Eita, agora lascou. Ó, eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Esse, ele é da tripulação do Barba Negra. Agora, eu não conheço de nome, porque eu não vi. Amor, eu tô parando aqui pra reparar. Você viu tanto de personagem. Então, a gente vai ver no nosso limite, até a gente não saber quem que é. Já não sei. Não, eu não sabia há muito tempo atrás. Eu também não sei quem que é esse. Lascou? É isso, gente. Isso foi o vídeo. Eu não sei. Será que é Jesus? Não sei. Não sei. Cabelo roxo. Amor, pior que o nome dele é Jesus, sabia? Você tá zoando. Esse aqui, você já assistiu? Você já viu alguma desse personagem aqui? Esse aí, já vi. Esse aqui é o Crocodile. Então, eu pesquisei e o nome do cara ali era Jesus mesmo. Nossa, esse aqui eu nunca vi. Ah, esse eu já vi. Ele, ele é tipo, tem umas foices. Quem derrota ele é o Zoro. Nossa, olha a mão dele, parece que ele tem garra. É o Mr. One? Não. Eu sei que ele é da Baroque Works. Para a Laura... Para mim, você está falando outra língua. Eu não sei. É que tinha uma organização, No One Peace, que se chamava Baroque Works. Que se chama, né? E aí, ele tem o... Tipo assim, eles têm os subordinados dele. E daí, cada um tem um nome. Esse aí é o Mr. One. Será que eu tenho que colocar o nome dele, Bonnie? Mr. One. Uai, o que eu tenho que colocar? Bonnie. Uai, o que eu tenho que colocar? O nome dele é 10 Bones. Você está colocando Bones com Z? Aham. É, é MR1, Mr. One. Então, aí complica a situação, né? Porque daí o problema é o jogo. O problema está no jogo. Lascou. E se eu colocar Killer? É, não tem outro nome. The Killer. Bones? 10. 10. Coloca só 10. Tá, vamos ver só 10. E se eu colocar assim, Mr. One? Mr. One? Aí complica a situação, porque pra ficar adivinhando, meu, podia ter uma resposta, né? Não. E esse aqui? Bonessu. Bonessu. Não. Ah, mas é ele, galera. Deixa a gente passar. Amor, arromba isso aí. Dá a pezinha aí. Ai, não dá pra passar. E aí? E aí? Eu fico aqui e choro? Moço, é. A gente viu no Google o que é. Tá certo, moço. Deixa a gente passar. Deixa a gente passar. Porque ali na frente tá o... Tem o 1, 2, 3. Aí vai indo. Ai, agora eu não tô conseguindo. Oni. Mister. Vai. Aqui fala, ó. The Killer. Ness Bonds. Join at Barakworks. E aí? E aí? Eu quero respostas. O jogo tá nos boicotando. Da Azul. Da Azul. Oficial é o nome inglês, ó. O nome oficial dele é esse aqui, ó. Death Bonds. Mentira, colocaram com S. Ah, ah, não. Aí, aí, já não é... Tá, esse aqui é o Double Finger. Ah, não. Ai, velho. Mister True. Não é possível. Ah, não. Esse não é o Double Finger. A Double Finger é o outro. Esse é o Mister True, não é? É. Ah, agora... É o tio mesmo? Não. É o 2. É o Galdino. Tá, só que eu quero... Aí tá de sacanagem com a minha cara. Era pra ser Galdino. É o Mister Tree. Mister Tree. MR3. Aí fica complicado, porque cada hora é uma coisa... Coloca esse aí que eu mandei. Coloca esse que eu mandei. Não, digita aí. Eu já digitei. Benton? É. Onde tu viu isso? No Google. Aí fica difícil a situação, velho. Mas o nome dele é o Galdino, velho. Coloca assim, ó. Bom... Bom Clay. Ah, é verdade. É isso, amor. Ah, vai tirando. Ah, eu confundi. Esse aqui que é o Galdino. Meu Deus do céu. Eu troquei as bolas. Ah, esse aqui também, né? Se eu não souber... É o Miu Miu. Se eu não souber... Eu só tenho que escrever o nome dele certo. É o Miu Miu. Não, é agora que o pessoal, tipo, cria hate em mim, tá ligado? Ah, e o pessoal vai querer me matar. Gente, eu quero deixar bem claro que eu não terminei de assistir One Piece. É M... E também é difícil. E H-A-W-K. Amor, eu conheço ele. Amor, eu tô aqui no Miu Halk ainda. Ué, então digita Miu Halk aí, ó. Do jeito que eu escrevi aqui, ó. Esse aqui, amor, é o que tem a Shadow. Hum, esse aí eu não sei, não. Esse aqui... Não sei mesmo. Eu sei que ele é osso duro de huê. Osso duro de huê? Ele é forte no anime? Ele, pelo que eu sei, sim. Ah... É o Moria. Moria? Aham. Ó, aqui eu já não conheço. Ó, na verdade... Ah, eu sei essa. Não sei o nome, mas eu já vi a história dela, o olho dela e tal. Mas o que ela faz? Essa daqui eu não faço nem ideia de como pesquisar. Se eu fosse pesquisar. Não sei, não sei. Não sei o que ela faz. É, porque eu acho que a gente trava aqui. Eu sei que ali na frente tá o... O... Eu não vou saber o nome dele, mas é o usuário da... Ah, tem o Doflamingo lá na frente. É, ó. Tem o Lau. Aí tem a mulher que usa Love. Tem o Doflamingo ali. É, e daí eu já não... Já... Essa daqui... Olha o zoião dela. Ela... Ela parece que tem umas espuma. Mas... O que que a habilidade dela faz? O que que a fruta dela faz? Eu não vou saber. Acho que você tá confundindo. Por quê? Ó, ela tem uma... Uma tatuagem no braço. Tipo, parece um... O que que é aquilo ali? Ó, vamos perguntar. Mulher de cabelo... Morcego. Tatuagem, morcego, rosa, one piece. Será que ela é essa aqui? A Jarelly Bonnie? Não, não parece. Aí complicou a situação. É essa daqui? É, achei. É... Ai, mas não tem o nome dela. Ai, meu Deus. Ela tá brigando... Ela tá discutindo com o Zoro. Ai, meu Deus. Olha, se for essa, é uma tal de Perona. Vê se é. Perona. Perona, é, é. Boa. Ó, a gente podia pesquisar? Não sei. Ops. 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 Mas, ó, tem uns caras que, tipo, tem um nome mó difícil. Meu, o que que é esse negócio aí da mão dele? Por exemplo, esse daqui é o Kuma. Ele tinha um outro nome, mas chama de Kuma. Essa daqui é a que tem a Love. Mas eu acho que daí a gente já meio que tá trapaceando, né? É, porque, mas assim, se a gente não sabe agora, tem que assistir One Piece inteiro pra saber. É. Pro próximo vídeo. É, eu vou voltar lá pro spawn e, gente, nem sei quantos pontos eu fiz, nem sei se isso aqui tem um ranking. E, mano, o negócio é o seguinte. Foi, eu acho, sinceramente, a gente foi até bem, tá? A gente sabe bem os principais. Obviamente que tem muita coisa que a gente tem que aprender, tem que levar em consideração, tem que, enfim. Mas se vocês curtirem e quiserem que a gente tente trazer mais, tente adivinhar. Bom, aí é com vocês. Família, é isso. Foi um vídeo diferente aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fomos.